Olha, eu acho que a minha característica é um pouco, acho que não muito diferente, mas eu creio que devo ser um pouco mais rápido que o Antônio, a característica minha de bola parada e a dele eu creio que é a mesma, mas isso eu e o Fábio a gente vem conversando bastante fora de campo para que esse entrosamento a gente possa encontrar ele o mais rápido possível. A alegria do nosso grupo voltou, apesar que a gente perdeu os dois jogos mais importantes do primeiro semestre, mas a partir do momento que a gente teve em Saquarema, a nossa alegria, a nossa disposição aumentou bastante, então eu creio que a partir do jogo de amanhã a nossa alegria vai continuar.